Início da partida que decidirá o terceiro e o quarto lugar. Esse conhecidíssimo campeonato da Sociedade de Medicina e Cirurgia Campinas, mas reconhecido mundialmente, presente o ilustre comentarista, médico, fazendeiro, industrial, Dr. Flávio. O que você acha desse jogo, Flávio? Você tem uma ideia do que acontecerá aqui? O Flávio teve uma conversa essa semana com a mãe de Iná e deve ter a previsão já para esse jogo. O que você tem a nos dizer? A priori eu acho que o time vermelho da Brahma vence com uma certa folga. Mas, como o futebol, diria o nosso grande Vicente Matheus, é uma caixinha de fósforo que ninguém sabe o que tem dentro, pode acontecer uma surpresa aí o Quilmes faturar o terceiro lugar. Mas no papel vermelho... No papel vermelho, pô, é campeão. O time tem mais destaques individuais. Vamos ver se o conjunto vai levar eles ao terceiro lugar. E eles também têm uma vantagem muito grande, que o Coronel joga no time deles, né? Exatamente. E aí você sabe que quem exagrada o Coronel, o que acontece, né? É, é bom nem dizer que nós estamos sendo... Foi grampeado aqui, ó... A transmissão? O áudio, né, da Polícia Federal tá nos monitorando. Ferrugem desce com perigo, tira o goleiro viúva, negra. Um grande categoria, hein? Uma bela defesa do João. Um jogo que começa... Iniciou lento, mas agora já começa a aparecer aí o que o nosso ilustre amigo Flávio aqui, plantão de internet. Aí é perigoso, o Coronel sabe o que fazer com ela. Enfiou pro ventinho, com grande categoria mata no peito. Levou pra mim o fundo. Olha aí, hein? Jogada muito bem elaborada pelo Coronel Matogrossense Pedro. Grande lance do Maurício, tira o Bob sem querer, hein? O Bob foi se defender de uma vespa e acabou tirando a bola pra linha de fundo. Olha o Kleber. Escanteio. Ótimo lance do Kleber, hein? Goleiro pega tranquilo, Zeca joga muito bem, Ferrugem já deixa passar, mas Pedro estava atento. Bob tenta sair com ela, mas deixa nos pés do vermelho, Claudinho deixa passar, faz o mesmo. Ferrugem vem com perigo, grande bola, grande bola, grande bola, faltou. Qual que é o nome dele, não é esse que ele chama? Não lembro não, esse rapaz não lembro não, meu irmão. Grande bola. Faltou telhado. Faltou telhado. Se tivesse telhado tinha cabeceado. Isso pode ser corrigido na Interleife, hein? Jorge, Cateto, rouba a bola, passa para golaço, golaço do Ferrugem. Grande gol do menino Ferrugem. Sai feliz abraçar seu amigo parceiro, Cateto. É só o começo, hein? Isso acho que vai imprimir um pouco mais de velocidade o jogo, hein, Flávio? É, o vermelho está muito contido, né? Ele tem que agredir um pouquinho mais. Exatamente, usada a categoria individual, né, dos seus jogadores. Bob se livra dela, hein? Aplicou uma injeção na Bob. Uma injeção. É um pecado que ele faz com a pelota. Recebe Cláudio. Deve sair jogando com o Maurício. Maurício para o meio com o Tiaguinho. Tiaguinho, muito inteligente, tenta ligar o ventinho, mas não consegue, hein? Azul tocando direito, com tranquilidade, tenta o lançamento. Pedro não vai. Olha o Bob, tenta uma injeção, passa ao lado do goleiro refletivo. Presente mais uma vez aqui, gostaríamos de agradecer o juiz vindo de Nagoya, Mr. Kenji. É um dos maiores produtores de arroz lá da região. Ventinho sai dominado com ela, sai do ferrugem, deixa para o Tiago, volta com o Kleber. Kleber, observa, faz um belo lançamento para o Maurício, hein? Hoje o Maurício está desarmado, então joga mais solto. Temer vermelho, azul, observa, Tiaguinho com ela dominada. Volta com o Cláudio, ninguém se manifesta, né? Sai uma bela jogada do Tiago. Não vai finalizar porque não é o pé bom, ó. Bob tira com a sobrancelha. Kleber tenta uma jogada individual, perde para o Cateto, que se livra dela. Tenta acertar o Cameraman, pequena confusão, policiamento preventivo. Olha o Claudinho com o seu... Uh, pegou! Prenda a caneta de Claudinho. Claudinho com o seu estojo de canetas já aberto. Olha lá o Bob, passa o joelho sobre a bola. Vai finalizar, hein? Me chega um pouco desalinhado, não consegue finalizar. Há um momento de confusão. Doutor Flávio pede a intervenção da Força Pública, conhecida como Polícia Militar. Olha a categoria do Pedro, sai jogando tranquilo, sempre correto. Bola com o Kleber, Ventinho recebe, volta para o Kleber, não aproveita. Infelizmente, o Coronel deve tirá-la. Olha aí, falta, falta uma solada. Coronel põe a mão na... Na cartucheira. Na cartucheira. Parece que não será necessário a... Engatilhar. Kleber recebe, volta para uma bela jogada do Kleber, hein? Dá um coice nela, vai aos pés do Ventinho. Falta perigosa para o time azul. Vermelho. Vermelho. Vermelho vai bater. Vai bater. Já Ventinho deve receber. Volta com o Kleber, não, prefere o Thiago. Eu acho que a jogada melhor seria o Kleber, né? O que você acha, Flávio? É, ele tentou no sufoco. É, olha lá, Pedro com tranquilidade. Não aparenta ter 60 anos esse Pedro, hein? Ele está jogando como um garoto. Maurício desce com o perigo e finaliza. Zeca segura com tranquilidade. Olha aí, que golaço do menino Ferruge. O que que é isso, menino? E aí é aquilo que eu falei, né? Que belo gol. Aí vai se... O vermelho tem mais talentos individuais, mas o azul já fez 2 a 0. Mostrando um pouco mais de equipe hoje, o azul, hein? Mais equipe, exatamente. Mais equipe, exatamente. Que belo gol do Ferruge, hein? Vamos, Thiagão. Puxa a parada aí, Thiagão. Eu acho que o time azul está dominando o meio de campo. Eu acho que aí está sendo uma vantagem. Aí o Cateto foi fominho. Exatamente. Se ele vira a bolinha... Se ele toca a bola no meio ali... O postalzinho e o Ferruge estavam lá para recebê-la. Mas tem muito jogo pela frente, né? Tem muito jogo. Cláudio tenta sozinho. Eu acho que essa camisa vermelha, manga vermelha do Kenji, está atrapalhando. Duas bolas que deram na direção dele já. É. Beleza? Ah, verdade. Gabi! Volta, volta. Fecha o chute, fecha o chute. Gostaria de registrar aqui a chegada, acalmar a torcida. Acaba de pousar aqui no heliponto, o helicóptero com o time do Stella. Os jogadores já vão para o vestiário. Mário desce com ela dominada. Deve virar o jogo. Volta para o postal. Postal volta para o Mário. Bob espera a guarda. Olha aí! Olha! Novamente uma jogada perigosa. É uma bobeada do time vermelho, hein? Agora pode haver uma jogada que leve ao risco de... Olha, o Maurício tenta, não consegue. Volta aos pés do Kleber. Mário tira a bola e o bandeirinha. É um jogo que não dá muito trabalho ao juiz. Juiz preocupado com a possível guerra da Coreia. Fechar o polo industrial do qual ele faz parte. Tem 12 indústrias lá. Era o único contato com a Coreia Democrática. Se livra dela, Thiago, hein? Bola, bola, bola! Gabriel, ela pegou a bola. Gabi chega. Gabriel do... Estela chega com a mochila da irmã dele. Cor de rosa. Cor de rosa. Pink, né? Pink. Pink, é uma cor... Olha o Mi se perder. Aí a coisa complica, hein? Bob se livra, joga... Aí não tem brincadeira. O Pedro sabe como sair, como se libertar do... Do seu marcador. Kleber joga certinho nos pés do Pedro. Pedro volta com o Kleber. Deve soltar para o ventinho. Thiago recebe. Faz o... O meio de campo ali muito bem. Volta para o Thiago novamente. Essa é a jogada inteligente. Agora... O vermelho parece que está jogando com mais tranquilidade. Um pouco mais de inteligência agora, né? Mas estou achando que eles estão com muito preciosismo. É, né? Estão tocando muita bola. Eu acho que é, tá... Muita jogadinha bonitinha. Eu acho que tem que... Tem que partir para o ataque, né? Tem que partir para... Tentar finalizar algumas bolas, né? Agora entra o Shazam. Aqui é o que acontece. Olha que bela defesa. Duas defesas excelentes do goleiro refletivo, hein? Muito boa. Muito boa. Bela defesa. Um exemplo. Esse menino que jogou em 1958 na Ponte Preta. Está lá até hoje. Sai com o Bob. Bela jogada. Recebe o Shazam. Mário. Cai nos pés do Thiago. Thiago muito inteligente. Deixa sair. Vai com o Ventinho. O jogo melhorou. Pelo menos para... Para a arquibancada melhorou. Melhorou bem, hein? Olha aí. A bola passa por sobre o goleiro Zeca. Leva as mãos à cabeça. Reza. Pede a bênção. Maurício cobrando o escanteio. Ventinho recebe. Vai finalizar. Pega nos pés do Shazam. Arma-se um contra-ataque, hein? Continua sozinho. Ferrugem vem com ela. Claudinho tenta... Olha aí o João novamente tirando o risco de gol. Olha o Bob chegando. Ferrugem na cobrança do escanteio. Tira Kleber. Shazam recebe. Fecha ele, fecha ele. O seu estilo cruza. Bola já estava fora. Bola perigosa. Bola perigosa. Aê! Perigosa, perigosa, hein? Olha aí a bola. Claudio chega. Parte para o gol, perde. Mas o Thiago recupera, hein? Joga com o Ventinho. Ventinho com o Thiago. Cai nos pés do coronel. Sabe o que fazer com ela. Prefeito. Ah, o João sai jogando. Arma ao contra-ataque. Liga o Ventinho, deve finalizar. Põe para o Maurício, Maurício para o Ventinho. Pode sair um gol aí, hein? Não sai, não sai. O que você acha desse... O jogo está muito amarrado. Doze minutos. O jogo está muito amarrado. Amarrado, né? O time do Quilmes teve duas chances e faturou duas vezes. Verdade. Mas eu, olha, eu quero confessar aqui que esse jogo está acima do que eu esperava. É? Eu achei que fosse um terceiro e quarto, uma disputa de terceiro e quarto, mas tranquilo. Aquele joguinho de pós-batizado, vamos embora, não, vamos tomar uma. Mas parece que está mais agitado. Eu acho que está amarrado sim as jogadas, né? Do meio para frente a coisa parece que não se dizia. O jogo está muito concentrado no meio campo, não perde e ganha, né? Exato. Só que o azul foi mais objetivo. Sim, não tem a dúvida. E é o que decide, né? E o vermelho fica tocando, jogadinha bonita, tototó, tototó. Que não resolve. E acaba não finalizando, né? Exato. E quem não chuta não faz gol. Não faz gol, exatamente. Toca para cá, toca para lá. Vemos a jogada do Thiago. Olha o Kleber gol. Coraço, como o Flávio acabou de dizer, né? Agora sim. É, para fazer o gol tem que chutar no gol, né? Exatamente. Se não, não faz. Agora eles tocaram objetivamente. Foram tocando até que... Exatamente. Só empurrar fazendo gol, praticamente. Exatamente. Isso aí eles podiam estar fazendo há mais tempo. Há mais tempo, exatamente. Principalmente... Eles têm condições. Não tenha dúvida. Tiago, Maurício. Tem um elenco aí, é. É um elenco caro, né? Você vê que para manter esse time, eles assinaram... Haja Brahma. Haja Brahma. E tem o patrocínio, como eu disse no sábado retrasado. Semifinal. Patrocínio do Bank... Morgan, olha, pegou na patinha direita do Bob, hein? Tem que pegar o meio. Olha o Kleber. Você chama o... Vai no Kleber. Você chama o meio e é que eu quiser. Ei! O meio, o meio, o meio. Sobrei. Sobrei. Cláudio comanda... Parece que começou a intervir. Dois, dois, dois. O time melhora. Olha lá, isso aí, ó. Parte para o ataque. Kleber deve virar à esquerda, como o Faça. Grande bola, recebe o ventinho. Bela bola, hein? Parece que o time vermelho... Exatamente. Eu acho que a bola deveria ter sido... Agora sim. Eu acho que o Maurício vai precisar participar um pouquinho mais do jogo. Um pouco mais, né? Tá muito mais. O Maurício, ele... Tá na ponta de mim. Comeu a feijoada hoje no bar do Euclides. Então tá espetado. Tá, ele tá um pouco pesado. Tá com cansaço pós-plandial. É. 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 É uma falta perigosa aí, hein? Eu acredito que o Cláudio vai cobrar. Exato. Olha aí, hein? Passa... Agora que o ventinho chegou... É, exato. Exatamente. Aí o goleiro, tranquilamente recebe, sai jogando com o Maurício. Maurício, muito bem. Olha lá, volta com o ventinho. Vai, gol! O golaço! O menino tem pedigree, hein? Que golaço! Uma bela jogada do Maurício e do ventinho. É isso aí. Viu? Grande jogada. Seu toque é objetivo e terminou no gol. Enojiado, inclusive, pelo juiz Inagóia, hein? Ei, tá bom já. Viu? Tá bom. 2-2. Tá bom já, velho. Tá bom já, velho. Claudinho, bate o girado. Mário para o Mi. Mi com sua chuteira... Abelhinha. Bota a bola por sobre o lambrado, hein? Bob irritado depois do gol do ventinho. Sai, pede para sair. Olha aí, o Maurício tenta do meio de campo, hein? O jogo do time vermelho é esse jogo. É esse jogo. Jogo do toque. Tem técnica para eles tocar, chegar lá na frente e ficar para o gol. E bater para o gol. Exatamente. Eles estavam só tocando sem arrematar. Exatamente. Jogo para a exibição não resolve, né? A jogada... É, a jogada para a exibição não... Não ganha o jogo. Não ganha o jogo. Não ganha o jogo. Está... Doipari! Até o sobrinho do Berlusconi também está aqui presente. Prestigiando a final desse campeonato tão conhecido mundialmente. Olha o Pedro com tranquilidade, faz uma brincadeira, uma graça ali. Kleber, Kleber, Pedro. Sobe, Cláudio. Sobe, Cláudio. Sobe, Cláudio. Sobe, Cláudio. Sobe, Cláudio. Sobe, Cláudio. Pedro, o Kleber entrega nos pés... A garrapa dura. Nos pés do inimigo. Mário volta. Olha aí uma jogada perigosa. É gol. Chazão retornando do banho com a saboneteira aberta, aproveita e faz o gol, hein? No rebote do goleiro João. Foi o rebote João não, foi o Pedro? O Pedro, aliás. O Pedro que travou a bola. Exatamente. O goleiro estava muito... Interessante. É, o goleiro estava bem colocado, infelizmente, é. Mas aí o Pedro travou. Travou. Ele foi para o lado direito, a bola soou para o lado esquerdo aqui. Exatamente. O Chazão, a esquerda do goleiro, né? Isso só faz com que o jogo... Tudo começou com aquela entregada lá para o... Do Kleber. Do Kleber. Para o Ferrugem. Uma jogada perigosa. O técnico... Haverá... Acredito que haverá penalidade aí, hein? Por parte da direção técnica, hein? O que é isso, cara? Bola batendo no trotinho. O que é isso, cara? Você vai fazer um negócio do queixo com esse amigo? Eu chiquei a bola em você. Você é cara de pau. Chiquei a bola em você. Cláudio passa por um momento de... Extremo nervosismo. Ventinho tenta sair do mim. Perde. Não é o pé bom. Olha que bela defesa do João. Que bela defesa do João, hein? Olha, outra defesa. É um goleiro que vale alguns milhões de dólares. Está fazendo o seu nome aqui nesse... Olha, outra defesa. Estão treinando o goleiro. Jogador de seleção. Essa bola é suave. Olha esse goleiro. O que faz. Mário tenta finalizar, mas vai... Pela esquerda do goleiro João. Menino joga bem, né, Flávio? Era bem. Era bem. Era bem. Deve ter assistido muito os seus jogos. Seus jogos. Menos. 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 Olha aí, voltou a diferença de dois gols? Não. Três gols. Um gol só. Não foi gol não. Ah, não foi? Três gols. É três gols, né? Olha aí. Pedro. Sabe o que fazer ali na grande área. Postalzinho lança o Mário. Cláudio, rouba, põe na caneta. Que recebe já o troco no mesmo momento. É, a caneta, ela foi rebatida com uma foice. Né? Uma foiçada. Cláudio, com seu estojo de canetas. Parque, cinquenta. Distribuiu, acho que três já, né? Tô lembrando de duas aí. Duas. Eu acho que foram três já, hein? É? É. Agora essa ele recebeu de troco uma foice. Uma caneta pena. Vindo lá, mãe do bar. Olha, Maurício devolve o... Faz o... O Flepê... Fle... Flepê... 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 Com o Zeca. Postalzinho sai com a dominada. Toca para o Mário. Mário tem o Postal e o Mi. Prefere o Mi. Mi, Postal. Vai fazendo um jogo tranquilo. Um time que não se intimida, esse azul, hein? Olha aí, armou o contra-ataque para o Maurício. A bola não sai. Pega o Ferrugem. Faz o lançamento para o Cateto. Cateto consegue dominá-la. Vai virar. Tenta virar. Kleber sai por trás do Shazam. A bola não chega ao Maurício. O Maurício parece cansado. Liga o... Ventinho liga o Maurício. Não faz o lançamento correto. Foi uma falha no DNA do Felipe. Exatamente. Uau! Boa bola, hein? Bola perigosa. Essa bola cruzada para o goleiro é péssima. Péssima. Você não sabe se a bola vem direto, se alguém vai tirar ela no meio do caminho. Você tem que esperar até o último momento para se decidir o que você vai fazer. Leva o pânico junto com a bola. Às vezes, quando dá tempo. O último momento foi o último mesmo. Você dançou. Pedro lança muito bem o Maurício. O Maurício inverte para o Kleber. Exatamente. Tem que tocar a bola. Essa bola não é boa. Não, pelo contrário. Armam um contra-ataque pelo meio. Armam um contra-ataque pelo meio, que é o pior que tem. A sorte é que o goleiro João novamente defende. Solta nos pés do Kleber. Kleber já vira com o Pedro. Imediatamente partem para o ataque. Agora, inteligentemente, o Kleber solta o Maurício. Maurício ventinho. Toca muito bem, mas o Thiago não entendeu essa jogada, hein? A bola foi mais na direita dele. Ele é crioto, né? Tem uma dificuldadezinha. Exatamente. Exatamente. Termina o primeiro tempo. 3-2 para o Quilmes. 3-2 para o Quilmes. Os jogadores parecem do Quilmes satisfeitos, mas tem muito jogo pela frente, hein? Vamos ver o que acontecerá no segundo tempo. Até já, hein? Voltamos. Fiquem com os comerciais.